Fala de cara no dia, que é o Minas do Guadaluco! Adilita Brasil! Fala de cara no dia, Fala de cara! Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time assim, mais ou menos assim E se a batalha de MC, o atacou tu responde O que vocês querem ser? Shager! Aqui é a dakika da romp Academia Vinha Khad y J Bull Shager! Goz! 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 3 1 1 1 Eu vou te batendo, no freestyle aqui eu não rodelo Camisa de rama, tudo é Adriano, mas só que é que derrubo o teu império Eu não sei, o boné tá rouco, eu vou fazendo freestyle pra nós O boné é rouco, se ela tá baixada, e de rouco eu não escuto tua voz Tipo rouco pitanga, eu tô batendo a pitanga, mas não é Camila Eu já vou te batendo aqui no verso, mas o que vai ficar na estatística Você vai esconder, eu sei embora depois eu voltar Não sei que você vai deixar o bom pra contra-me, poder retrucar Aí gordão já te enfrentei, várias vezes e tu se fudeu Tá marginal e sempre aberto, eu não batarei, das vezes sempre tu perdeu Você quer mandar vários suportes, sabe que eu tenho a carta na manga Quer falar que meu boné é rouco, quer fazer homenagem pra pitanga Só que eu chego bolado, na rima o gordão desenrola Eu não mando salve pra pitanga, eu e meu irmão Laranjinha Cerola Aí, vê se tu entende, tá ligado que eu vou na fita Hoje eu tô barando novamente com o barulho, um copo de Guaravita Não é isso não, meu irmão, tá ligado que eu sou sequela Eu quero tirar os cria da favela, bafando no Guaravita, pedra amarela Tá, linha amarela, ó Tá ligado, mano, que é sem gelha, a linha pode ser amarela Eu corto a do teu coração que é vermelha, com rima, tá ligado Vou bater na terra, no opão Bagulho é sério, meu mano, tu sabe, então pode postar o histórico no Instagram Que o gordão é brabo Abaçando no trio, na Avenida Brasil Eu conheci o meu mano que jogava bola e hoje ele esporta fuzil Tão vendendo droga, só que eu faço, tá ligado, sem linduzum Faço hip hop, faço rima pra poder salvar a vida de cada um E o meu primo, tá, minha família, tá ligado O bagulho é sério, mano, sabe que eu chego fazendo um improvisado Tu quer falar da camisa na Roma, na disciplina Hoje eu vou te deixar sem rumo, só usando mais que um rima Isso é que é a visão, que hoje atualmente eu vou derretendo Pode ser até Roma, vai me engordar, não, mano, vai ter que fazer até o remo Pode remar, pode rezar, que teu corpo eu vou amassar Valei de remar, eu vou te amassar, o teu corpo eu vou tremar Só que na marginal eu e tu é um clássico, entende que eu mando pra tu Na verdade eu não vou de remo, isso é clássico É remo e passando tipo um pássaro azul Mas isso aqui não é tu, entendo faz um convite Meu mano, eu vou fazer um extra com você Pra ser como um boliche, você falou várias bagulhas aí Do menor que tão lá na boca Você vai pra cor, que entende, meu mano, tua rima não é louca Os menor da minha área tá vendo, cortando fuzil, fazendo palalá Só que eu venho na marginal pra fazer rima e tirar eles de lá Você falou dos nervos do seu barro, do seu frio, do teu irmão e do teu pai se fuder Pensado, citou todo mundo, que tá batalha, só esquecendo e cita você Mano, não sei, você fala, não sei o que A rapaziada nem gritou, porque a tua gima não deu pra entender Olha só, eu faço sugestão, minha gima é foda aqui, eu priorizo Na verdade eu não faço suporte, você não entende o real improviso Fá barulho partilha Fá barulho partilha Que que que? Que ele pique Cês ouviam, você não decide exatamente Glória de quem terminou Que achou Que quem levou a batalha Foi meu mano, levanta a mão e far barulho Diferentemente quem acha que meu mano, o bordão levou essa batalha Levanta a mão e far barulho pra confirmar, ormã? 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 Terceiro! eu vou pedir mal mas é que eu vou dar o visor aqui, vai dar? Terceiro! 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 não vou dar aquele papo, tipo assim você não podia ter gritar de terceiro quando a batalha acabou? eu não vou dar aquele papo, tipo assim bichão, sai da sua, sai da sua, sai da sua é meu, é meu aí, tiraram o paraíso, o andão começa é que vocês pediram então levanta a mão aí, família levanta a mão, levanta a mão hein bte tb é só pedido de rapado, mas com a mão isso tipo de rapado e voce do mal e se abatar o é só pedido de rapado e vei o inward você vai colocar se s opticola apressa meu mano, um parafal na boca, só que eu vou te explicando, porque eu to fazendo frio, eles escolheram a boca e to armado, eu escolhi a boca e virei MC, oh, então pega a visão, que eu te explico como é, meu primo portando um parafal, eu com mais que nada para a minha fé, isso que tu me entende, meu anzinho, sabe que eu chego e te humilho, eu vi meu primo de parafal, minha tia falar pra ele, para filho, para filho, então não se está ligado, mano, que eu intercalo, para filho, não é parafal, eu to rimando, gordão, então parafalso, na moral, eu vou te batendo aqui na minha rima pra evoluir, na verdade não é parafalso, você é ruim, mano, então para MC, você falou do teu primo de novo, eu só te respondi, eu não sei o que tu quer, quer puxar duas devoradas, tá suave, meu mano, eu sigo na fé, na moral, o cristal é fraco, sua rima não é boa, aqui é só caô, essa rima dos colhia, vou ser MC, na marginal, várias vezes tu mandou, tá ligado, mano, eu sou artista, nós só falamos que nós vive, eu vi um menor de 16 anos na boca, portando uma R15, ó, esse bagulho é mó hipocrisia, tá ligado, mano, tu quer falar que eu não, do dia na ponta, você é todo decorado, eu tenho menor vivência que tu, mano, na moral, acho que tu tá de viagem, tá falando com o menor da boca, tu é o menor do crime, compra uma câmera e faz a reportagem, eu peço pra de viagem, os menor não sou de passagem na cadeia, pra poder pegar um azanco pra passagem, mano, eu não vou fazer isso, porque não pode, tá achando que eu sou otário, e vou acabar que nem o Tim Lopes, tá ligado que tu é sequela, olha os papo que tu quer falar, tu não é cria, você quer filmar na favela? Eu não sou cria, não quero filmar, na moral, mano, eu vou te falar, na verdade é filmar para o bem, pra poder tirar os menos de lá, tu é cria, não filma pra querer entregar, mas na cadeia ele poder puxar, só falas de crime quando tu pegar uma voz, não me confunde, tu poder cortar, é filmar pra fazer o bem, tá ligado que eu dou trabalho, filmar pra fazer o bem, olha esses pretinhos, mano, pra caralho, aí, pega essa visão então, filma pro bem, que nós é mais sagaz, mas tá dando um rimão de improviso, é coisa que brancinho não faz. Filma mesmo, dois pretinhos rimando pra caralho, não é sair que você se fudeu, tem dois pretinhos, isso aqui é final, filma aí também que o gordon perdeu. Ah, 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 ah Dá moral, tu é muito fraco, tua derrota vai passar do telecine Qual é, Bordão? Isso é batalha de improviso, toda vez que tu vem aqui, tu quer falar de crime Não aceito, não aceito Vocês pediram, gritaram o terceiro autônomo, o bagulho Aí pra fazer o bagulho, o bagulho, vocês falam assim O bagulho, o bagulho, o bagulho Melhor não, melhor não Então tá, o Norte quem terminou Quem achou que o Românio vai ter que ser honra de levantar a mão em barbarulho O bagulho, o bagulho, o bagulho O bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho O bagulho, o bagulho, o bagulho O bagulho Obrigado.